A nova base. A nova base vai banana, BBL. É, vai banana, vai banana. Sai daí, sai daí, vai banana. A minha pipa. A base tá com a brecha que faz um... Faz uma molo aqui. É, tem 3Z. Faz uma molo, 3Z daí. Ok? Vai, 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 vai. Aí, precisa. Uh! O D7!